O que é isso? Mas está grossa a boiada, hein? Não, você não sabe. Você quer a garrafa, meu irmão? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, ai, ai. O que é o boi, né, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está colocando quanto tempo? Cinco. Cinco? Ai, ai. Ai, ai. O que é o tremo? Ai, 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 ai. bom dia para vocês primos cá estou eu aqui acompanhando meu bem que ele está tratando dos bois esse boi agora é confinado está confinado aqui do patrão e aí gente como eu não venho aqui assim os bois estranham o Joani fala bora lá quando o Joani chama eles vêm quando é eu se eu gritar ali por exemplo está tudo estranhando aí está essa rotina aqui do Joani todo dia de manhã ele está vindo aqui tratar desses bois os bois estão tudo lá no coxa ele vai lá se eu for vai ver eu olho para vocês se eu for aí que eles correm bom mesmo olha esses dois aqui não olha para o Joani não olha para mim não tira os rois de mim não olha para lá vai comer olha para mim ee olha para mim olha para mim ee 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 E aí, mas tá bonita, hein? Tá doido Olha isso Bem-vindo um pretinho pra cá Ó, gente, tá na seca ainda, viu? Aí, vem uns ali também Viu? Hã? Tem um calqueiro aqui, ó Tem um calqueiro na seca Ó, tem um calqueiro brotando com ele Vai Vai dar uma briga ali Isso que eu falo Um boi bate a cabeça no outro aí Que chega Imagina, gente É só pá bosta O boi bate a cabeça no outro aí Igual doido Se for na gente É pá bosta Eles estão querendo vir Mas tá me vendo aqui Tá vendo, gente? Presta atenção Ó, agora vai vir Vai 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 O que é 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 Então, eu vou descolher a colar. Aquele ali, ó, não tá vindo porque eu tô aqui. Eu vou sair bem daqui só pra ele ver. Na hora que eu sair, aí ele vai. Deixa eu subir bem aqui. Pronto, temos aqui o seu Joani já... Missão cumprida. Missão cumprida, já terminou. Deixa eu subir. Deixa eu subir.